Música 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 Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso com cima do burro De hipocrisia Que enche o seu teatro Eu vejo a vida mais clara e farta E preta de todas as partes, mas não Que se tem direito do firmamento do achão Eu quero ter o amor, o amor Que isso vale a qualquer pessoa Que realiza a força que tem uma paixão Eu vejo o novo começo E ela de gente fina e elegante Dizera com habilidade Pra dizer que sim que não Pois no tempo o amor Me sobe pelas mãos Mesmo sem se sentir E não há livro que volte a ter Vamos se ter tudo que há pra viver E vamos nos permitir Música 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 Amém.